Todo mundo fala e ensina como cuidar do umbigo antes do coto cair. Mas quase ninguém fala como cuidar dele depois que o coto caiu, pois eu vou dar as dicas no vídeo de hoje. Olá, mamães e papais! É fato que todo mundo ensina, dá dicas, fala de como a gente tem que cuidar do umbigo do bebê antes do coto cair. Então, ali, aqueles primeiros dias, né? Costuma cair por volta do oitavo até o décimo quinto dia. Então, tem todas as dicas de como fazer isso. Só que o coto caiu! E agora? Como é que a gente cuida da área, né? O que se faz? Bom, após a queda do coto umbilical, é importante cuidar, sim, adequadamente do umbigo. E por quê? Pra promover a cicatrização e também prevenir infecções. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas orientações gerais de como a gente cuida do umbigo depois que o coto já caiu, tá bom? Primeiro, mantenha a área limpa e seca. Então, o que acontece? Você segue limpando o umbigo com cuidado, né? Usando um cotonete ou uma bolinha de algodão ou uma gás esterilizada, né? Em bebida molhada em álcool 70%. Ou então, da forma que o seu médico, né? Que o pediatra do bebê indicar. Normalmente, é com um cotonetezinho mesmo, né? Porque o algodão, ele acaba soltando, né? Muito pelinho. Não é bom. Cotonete é melhor, tá? Limpe suavemente ao redor do umbigo. Remova qualquer resíduo de secreção que tiver por ali. Então, daquele mesmo jeitinho que você limpava antes, né? Que tem que fazer a volta, assim, com o umbigo. Não dói, né? Com o cotonete. Não dói, não tem problema. Então, do mesmo jeitinho que você fazia antes do coto cair, você segue fazendo agora. Importante também certificar-se, né? De que a área esteja completamente seca após, né? Fazer a limpeza pra evitar o acúmulo de umidade. Então, tome cuidado, por exemplo, principalmente no banho. Molhou. Aquela área tá úmida. Não pode aquela área ficar úmida, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que ou pegar ali, né? Uma gasezinha bem macia, secar. Ou um cotonetezinho e secar. Importantíssimo também evitar cobrir o umbigo. Então, o umbigo não deve ser coberto nem antes do coto cair, nem depois do coto cair. Então, deixar o umbigo exposto ao ar sempre que possível. Evitar cobrí-lo, seja com curativo, seja com uma fralda apertada. Porque isso vai fazer com que retenha a umidade e dificulte a cicatrização. Uma dica também bem importante pra este período, tá? Escolher roupas soltas. Então, visto o seu bebê com roupas mais soltas, mais arejadas, de tecidos naturais. Então, por exemplo, um algodão, né? 100% algodão. E que de forma alguma pressione o umbigo. Isso ajuda sempre a manter a área ventilada. O que diminui, né? O risco aí de ter uma... Da área ficar úmida. E de também o risco de irritação, né? Ou de infecção da área. E observe os sinais, né? De infecção. Então, fique muito atento aos sinais de infecção. Que são vermelhidão, inchaço, calor, pulso, odor desagradável. E se você notar algum desses sintomas, é importante você procurar um médico imediatamente. Porque a gente tá falando aqui de um recém-nascido. E uma infecção, ela sempre é algo perigoso pra um recém-nascido. E sempre, claro, escute as instruções do seu pediatra, né? Veja as instruções que ele te dá em cada uma das consultas. Siga as recomendações dele. Porque elas podem ser ligeiramente diferentes dessas, né? Então, você tem que levar em conta o que ele tá te orientando a fazer. Muito mais do que o que você tá encontrando aqui neste vídeo, tá bom? Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Se você achar que foi útil, não deixe de compartilhar com outras... Não deixe de compartilhá-lo com outras famílias. Um grande beijo e até a próxima!